E aí galera beleza aqui é o Max e hoje a gente vai jogar um tranquia lemonade eu acabei de sair de uma sala e fiz um aquecimento porque faz muito tempo que o jogo eu fiz um aquecimento embora com o jogo que eu quero militar uma bosta você o melhor do brasil nossa em que será isso aqui e até nos vencedor e cheguei no fim afar bom ano atrás Pera aí. Pera aí. Provavelmente você tem o de brasileiro, ou não. Carrega, 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 carrega. Tem que demorar pra carregar. Acho que eu sou muito brasileiro. Não, eu não tô brasileiro. Deus, sei lá que bom acerto. Pode ser, não. Que que é isso? As pessoas não gostam muito dessa fase não, hein? Não gostou disso não, rapaz. Vambora. Acelerou bonito. Ah, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Eu nem vi aquela curva. Fui mexer aqui no botão. Me lasquei. Lá vem os caras. Bonito. Ah, rapaz. Vá, para com isso. Você é interessante. Você vai ganhar mais dinheiro, só. Você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais de damn sócio. Você não consegue conseguir perdão igual a sua caminha ali. Você vai ganhar lá seu King? Você vai ganhar mais dinheiro, pensando como não é comigo. sim a gente a primeira três aqui fazer o que jogar aqui embaixo do jeito que todo lugar mais ou menos não sei né reduzir para conseguir passar pela bosta eu acho que vou pra cima não é isso aí boa boa o cacete a sua reta em vontade vou nem comentar essa soma nem sei porque eu concluí essa bosta a faça reta e otário a se da puta fazer lupi não 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 é isso Como é que você faz isso? Como é que esses caras fazem isso, velho? Berg! Eu errei. Ah não! Ah não, velho! Não, velho! A cor da borrissa em Pera. A cor da borrissa em Pera! A cor da borrissa em Pera! É uma cor da borrissa em Pera! agora vai pegando o pegadinho da linha que vai fazer essa musiquinha pra você eu vou mandar todo mundo se sai pra lá e errei errei vou começar a me arremessar antes eu não fiz o livre tem mais cinco chances o máximo da omeros que isso é mais duas três chances depois disso pode isso caraca ver boa finalmente alguma coisa que preste só tem mais uma chance ou duas sei lá de ser mais nada vou melhorar sua bosta vou melhorar eu não tinha mais chance passa violentamente aqui com medo que sim vamos lá vamos lá vamos lá é agora 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 não acredito que raiva agora é a última chance vai lá berg e é boa é isso aí vocês viram né foi muito bom ótimo eu não tenho nem o que dizer posso chorar já que bosta pode ser uma vez a pista mais longa é mais legal que as curtas mas tem umas curtas são bem maneiras e essa não foi uma tão legal assim ainda mais quando entrar passeio eu gosto de ter que dirigir na habilidade eu gosto de ir mais fórmula 1 tá ligado aí a galera já gosta dessa pista então vamos dar uma olhada dá uma montação lá a o 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 é a bola que é isso que bosta já tem trafacei aqui você vê aqui corta aqui passa aqui bote ali que bosta velho na moral ai bateu já começa de novo fazer volta perfeita eu acho que isso não sai é louco maninho fazer isso mesmo tio parabéns é que sei tá louco doido que é louca joelho que é louco volta não gostei dessa coisa não é boa não é lá que ela é que é isso eu tenho um banho que não me peça rápido tipo eu os caras não tem que ter um trafaceio vai tomar banho rapaz rapaz que garrapariga isso ai eu não me canso de errada eu não me eu não entendi eu não sou vida beleza pra ele né bora com a de seus olhos também é um caminhão da carreta carreta no banho Saiu, amorteceu, conseguiu, driblou, Ronaldinho, Ronaldinho, errou. Sai da frente. Quero olhar esse tipo de batalha. Só atrapalha na parte da missa de ouro. É ouro por atrás. Eu saí melhor, mas vai ser melhor. Não sei se é um problema. Não muito, mas não terminei entre as coisas. Não sai muito bem aqui, mas não desconta. Já sai bem mais espalhado. Vamos encerrar aqui. Estrupeeei todo. Eu ia melhorar, meu bem. É isso aí. Eu não me canso de tomar nenhum dói. Eu não me canso de errar. Eu não me canso de errar. Não melhorei bosta nenhuma. É isso aí. Eu não me canso de errar. 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 Não acredito, velho! Acabou! Não acredito! Agora que eu tô fazendo a volta limpa! Que justo! Que bosta! Ah não, mano! Deixe seu like aí e compartilhe aqui, pelo amor! Isso foi o ó! Valeu! Falou!